Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello aqui da Projeto Aquários e esse é um vídeo bem curto só para responder uma pergunta, um questionamento que foi feito por um dos nossos inscritos. A temperatura aqui em Pernambuco, por exemplo, está muito alta e da mesma forma em boa parte do país a temperatura nessa época está bem elevada. E o pessoal tem aquela preocupação com relação à temperatura da água e do aquário que geralmente está subindo um pouco e o pessoal não consegue ter esse controle. Aqui, por exemplo, na loja eu tenho alguns aquários que chegam com a temperatura ficar entre 30 e 31 graus durante o dia. Então isso é realmente preocupante, não é muito legal para o peixe ele ficar em uma temperatura alta dessa forma. Então o que é que a gente deve fazer? Eu vou colocar aqui do lado o equipamento que vocês devem utilizar, que é um cooler. Mas não é simplesmente aquele cooler que a gente encontra em fontes de ventilador, ventilador de computador, né? Cooler de ventilação exaustores de fontes de computador. Existe um cooler que é um cooler específico para aquários. Então está aqui do lado a foto, eu vou colocar aqui mais um pouquinho para que a foto fique mais visível. Aqui do lado está a foto do equipamento que vocês vão procurar. É um equipamento caro, não é barato. Você encontra aí em alguns sites desses sites da China com preços em torno de R$100 a R$160, mas isso vai depender também do aquário, porque se o cooler for muito pequeno e o aquário for muito grande, não adianta. Então você tem que comprar um cooler que seja condizente com a quantidade de... com o volume de água do seu aquário, ok? Então esse vídeo foi só para esclarecer isso. Realmente muitas doenças estão aí diretamente ligadas a esse excesso de temperatura dos aquários. Então é sempre bom a gente prevenir o excesso de temperatura colocando sistema de exaustão, sistema de refrigeração com cooler. E um outro detalhe, me perguntaram se a gente pode baixar a temperatura da água do nosso aquário colocando umas pedrinhas de gelo. De forma nenhuma, pessoal. Se você colocar o gelo lá no teu aquário, o gelo vai ficar ali boiando e vai ficar trocando o calor com a água do aquário. Mas quando o peixe passa por perto do gelo, passando por perto do gelo, aquela área ali nas proximidades do gelo, a temperatura vai estar muito mais baixa, ele pode levar a um choque térmico. Então não aconselho você trocar, colocar cubos de gelo no seu aquário. Não faça isso que não é bom. Ah, mas se eu colocar uma pedrinha de gelo dentro do ranguion, o ranguion vai derretendo o gelo e vai jogando só a água já mais resfiada, também não é bom. Porque se o peixe passar por baixo da cascatazinha do ranguion, aquela cascata vai estar mais fria e ele pode levar a um choque térmico. E os peixes, os peixes ornamentais, eles não têm temperatura própria, eles não produzem temperatura. A temperatura interna dele, eles absorvem da temperatura do ambiente. e isso pode causar realmente problemas com o choque térmico nos peixes. Ok? Então fica aí essa dica. Um grande abraço para vocês. Deixa aí nos comentários a cidade de onde você está vendo esse vídeo. E fica ligado que tem mais vídeo aí essa semana. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.